Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidência, se ainda não for inscrito inscreva-se, seja muito bem-vindo aí. Então pessoal, é o seguinte, nas minhas pesquisas, todo terraplanista é assim, depois que a gente descobre essa verdade, a gente tem sede de informação, então todo dia a gente pesquisa mesmo, em uma dessas minhas pesquisas galera, eu encontrei um fato histórico, documentado, que prova a Terra Plana galera. Então vamos direto ao vídeo, já deixe o seu like, muito obrigado. Apresento para vocês Joshua Slokin, o primeiro homem a circunnavegar o plano terrestre sozinho em um barco à vela pessoal. Este homem, ele é considerado uma lenda pessoal, da navegação, ele é considerado uma lenda dos barcos à vela. Eu vou mostrar aqui a história dele para vocês pessoal, então vamos lá. Joshua Slokin, Nova Escócia, 20 de fevereiro de 1844, desaparecido no mar, próximo à data de 14 de novembro de 1909. Ele desapareceu no mar galera. Foi um marinheiro, escritor e aventureiro, cidadão dos Estados Unidos da América, embora nascido no Canadá, escreveu livros sobre suas aventuras e se notabilizou por ser o primeiro a velejar em solitário pelo mundo. Galera, peço perdão aí se eu errar alguma palavrinha, porque eu não estou acostumado a gravar vídeos assim, eu uso o editor, né, e quando a gente erra a gente edita, né. Mas, então, perdão aí, vamos em frente. Infância e começo de carreira. Joshua foi o quinto filho de John e Sarah de Eneslocum, nascido na localidade de Vilmonte, Nova Escócia, Canadá. Saiu de sua casa aos 12 anos para ser um aprendiz de marinheiro. Galera, aos 12 aninhos ele já era um aprendiz de marinheiro. Incrível, né. Imagina, isso é inimaginável nos dias de hoje, né. Então, com os pescadores na Baía de Fonde. Aos 16, navegou para a Inglaterra, onde embarcou já como marinheiro no navio Tanjone, servindo nas rotas para o oeste, transportando carvão e cereais para São Francisco. Subindo na escala até se tornar chefe da tripulação. Em 1869, fixou residência nesta cidade, tornando-se cidadão americano. Finalmente, em 1869, com 25 anos, ganhou o comando de uma escuna, navegando na rota Seattle-São Francisco. Uma vida no mar. Slokon passou a maior parte de sua vida no mar, quando seu barco, Akidinik, naufragou na costa do Brasil, em 1887. No litoral do Paraná, na antiga cidade de Guaraquesaba. Um barco de 35 pés, chamado Liberdade, assim mesmo em língua portuguesa, em homenagem à abolição da escravatura do Brasil, assinada no mesmo dia em que o barco foi para o mar. Com ele, Slokon voltou com a sua família para Washington, navegando 5.500 milhas. Em 1894, publicou seu primeiro livro, Viagem do Liberdade, onde descreve esta aventura, mas que não teve uma grande repercussão. Pessoal, antes de ele fazer essa circunnavegação sozinho, ele teve um acidente em alto mar, a qual ele veio perder a sua querida esposa. Então, por isso que essa circunnavegação ele fez em solitário, porque ele tinha perdido a esposa dele. Navegando em solitário, não podendo contar com equipamentos eletrônicos ou lemes de vento. Lemes de vento, pessoal, é como se fosse um piloto automático dos veleiros, né? Então, você não pode estar ali no leme a todo instante, no timão a todo momento, porque você tem que dormir, principalmente quem navega sozinho, né? Você tem que fazer outras coisas no barco, alimento, alimentação, se alimentar. Então, você usa aí, hoje em dia, os lemes de vento, né? São comuns hoje em dia, mas inexistentes na época. Slokon utilizava um conjunto composto de cabos e polias para controlar o leme e manter o barco sempre alinhado no vento. Uma vez que não podia alternar turnos com companheiros de viagem, já que navegava sozinho. Um lado da cana do leme era amarrado a escota da Genoa. A escota da Genoa, pessoal, é onde fica presa as rondanas, bem na proa do barco, lá na frente, né? E outro no cabo da vela grande, com o auxílio de polias corretamente colocadas. Podia, então, dormir por breves períodos e cuidar do restante do barco, sem ter que permanecer ao leme todo o tempo. Dependendo do lado em que o vento variava, alternava diferentemente uma das velas, que pelo cabo atado ao leme corrigiam a posição e evitavam que o barco também virasse. Solução simples e engenhosa que aprenderam com os antigos pescadores no tempo em que todos os barcos eram a vela. O desaparecimento. Em novembro de 1909, Josh Slocon foi visto pela última vez saindo do rio Orinoco no spray. Spray era o nome do barco dele. Tendo desaparecido. Presume-se que tenha naufragado com uma colisão com uma baleia ou com um barco maior. Foi declarado legalmente morto em 1924. Não tem como saber, porque naquela época tinham os piratas, tinha... Então, era muito complicado essa época. Então, pessoal, agora eu vou chegar aqui em uma parte. Muitos de vocês, quando eu ler aqui uma parte, vocês já vão entender aqui. Porque eu estou trazendo essa matéria aqui para o canal. Então, vamos lá. Joshua Slocon encontrava-se em Boston, quando reformou um pesqueiro de 37 pés, 11 metros e pouquinho, 9 toneladas, armado em sloping. O sloping é esse estilo de velas aqui, né? Um mastro, uma vela grande e uma bujarrona avante. Essa pequena aqui. Foram precisos 13 meses para reconstruir o barco. Em 24 de abril de 1895, partiu de Boston para só retornar em 27 de junho de 1896. Galera, ele passou mais de 3 anos em alto mar. Ancorando em Newport, tendo dado a famosa volta ao mundo, né? Que eles falam, mas é a circunnavegação do plano terrestre. Em uma distância de 46 mil milhas náuticas, mais de 85 mil quilômetros. Exatamente 85 mil, 192 quilômetros. Após enfrentar problemas no Estreito de Magalhães. Eu acho que vocês já se ligaram, né? Vou contar aqui de uma vez. Perdão. Então, pessoal, no final da circunnavegação dele, após 3 anos, ele tinha percorrido mais de 85 mil quilômetros. Pessoal, já era. Já era para o modelo do Globinho. Porque o Globinho ficcional só tem 40 mil quilômetros na circunferência dele, na linha do Equador. Já entenderam tudo, né, pessoal? Então, essa circunnavegação, assim, com essa quilometragem, só faz sentido na Terra plana. Porque, de fato, ele percorreu os mares nivelados, né, da Terra plana. Porque os oceanos, o nivelamento dos oceanos é nivelado, né? Então, ele atingiu essa quilometragem absurda, gigante, né? 85 mil quilômetros. Porque, de fato, ele circunnavegou em plano terrestre, né? Então, já está descartado aqui o Globinho ficcional aí dos astrônomos, né? Porque o Globinho só tem 40 mil quilômetros, né, na linha do Equador, né? Onde eles fazem a famosa circunnavegação, que nunca é de norte a sul, né? Sempre de leste para o oeste, né? Porque, de fato, é assim, né, na Terra plana. O circunda de leste para o oeste. Eslocum partiu com menos de 50 dólares, provisões, né, alimentos, para alguns meses e uma espingarda para se proteger dos piratas. O roteiro era cruzar o Atlântico em direção à Europa. Depois seguir para a Terra do Fogo, atravessar o Oceano Pacífico até a Oceania. Retornar, contornar, melhor dizendo, o cabo da Boa Esperança pelo Oceano Índico e voltar pelo Atlântico para o ponto de partida. Vamos ver o que ele fez aqui, pessoal. Então, pessoal, ele partiu... Vamos pegar aqui. Aqui. Ele partiu de Boston, foi para a Europa. Da Europa, ele foi em direção ao sul, pelo Atlântico Sul. Ele passou pelo Estreito de Magalhães. Contornou todo o Pacífico Sul. Foi até a Oceania, na Austrália. Percorreu todo o Oceano Índico. Contornou aqui o extremo sul da África do Sul pelo cabo da Boa Esperança. E, novamente, chegou ao Atlântico Sul e indo em direção ao seu ponto de partida em Boston. Então, pessoal, no final dessa expedição, né, Dessa longa jornada dele, após três anos, ele acabou percorrendo aí mais de 85 mil quilômetros, pessoal. 85 mil quilômetros. E isso está de acordo com a também expedição de James Clark Ross e do almirante James Cook. A navegação deles alcançou uma quilometragem um pouco maior ainda, porque eles estavam muito mais ao sul, né. Então, muitas vezes, eles bateram na borda, inclusive. Isso é relatado e também é um documento histórico, né. Assinto com a navegação de James Clark Ross e James Cook. Então, pessoal, o que eles fizeram? Eles estavam muito mais ao sul, né. Muitas vezes, eles baixam na borda, né. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam tentando atravessar a Antártida, como o Globo sugere. Só que nunca conseguiram, pessoal. E no final de quatro anos de jornada, pessoal, eles já tinham aí alcançado mais de 90 mil quilômetros. Mais de 60 mil milhas náuticas, né. Então, isso está de acordo com a também circunnavegação de Joshua Slokun. Tá, pessoal? Incrível, né. Mais uma circunnavegação aí que mostra que, de fato, vivemos em um reino plano. E não em uma bola giratória, né, pessoal. Então, está aqui esse grande homem, pessoal, né. Aqui, Joshua Slokun. Eu vou deixar na descrição, pessoal, esse documento, certo. Vou deixar na descrição. Baixem este vídeo. Também baixem aí todos os links que eu colocar aqui, pessoal, na descrição, certo. Possivelmente, este vídeo aqui, ele vai ser aí boicotado pelo YouTube. A gente já está acostumado. Não vai receber aí, não vai ser divulgado pelo sistema. Isso não favorece eles, né. Então, eu peço que vocês compartilhem, pessoal, esse fato histórico aí que prova que, de fato, a Téa é plana, né. Muitos vão perguntar também o que é essa minha produção de tela. Assistam ao nosso vídeo mais recente que vocês vão entender o que é isso aqui. Tá bom, pessoal? Isso aqui é na borda do mundo. Certo, pessoal? Então, pessoal, eu tenho mais... Ah, dois avisos aqui para passar para vocês. Então, pessoal, assim, se inscrevam também aqui no canal Conspirações e Evidências do nosso querido Ricardo RS. O Ricardo é fotógrafo, pessoal. Então, ele entende muito aí de lentes, de fotografia, né. Assistam a esse vídeo, o que ele destrói o voo aí do Lockheed, né, do U-2, aí, feito pelo Mythbusters. Então, destruiu os caras aqui, né. Muito bom mesmo esse vídeo. Também assistam a esses três vídeos aqui, pessoal, que é uma série que ele fez aí do Exterminador do Futuro, né. O Efeito de Sarah Connor. Então, galera, muito bom mesmo aí os vídeos aí que o Ricardo vem fazendo, né. Canal novo já está indo para 300 inscritos. Então, nós temos que apoiar e também divulgar. E eu sou da opinião que todo terraplanista tem que ter o seu próprio canal, pessoal. Porque o sistema não vai conseguir nos segurar daí, né. Então, uma hora o YouTube vai olhar, cara, é muita gente, vamos ter que dar espaço para essa galera aí, né. Então, até na procura. Hoje em dia, na procura, né, quando tu vai procurar, as pessoas vão querer pesquisar terraplana. Elas pesquisam ali, na área da pesquisa do YouTube. Terraplana parece aqueles malucos ali de cabelo rosa, né. Felipe Feto ali, que pulou na banheira de Nutella, querendo falar de terraplana, né. Pagando uma de engraçadinho. Então, pessoal, vai chegar o momento que vai estar os nossos canais ali. Mas isso a gente precisa da ajuda de todos vocês. Que cada terraplanista abra o seu próprio canal, pessoal. Abra o seu próprio canal, igual o Ricardo fez, né. Então, vamos lá, galera. Vamos aí divulgando, né. Porque o conhecimento, ele só tem valor quando ele é repassado para alguém. Que tu vai mudar a vida de uma pessoa, né. A terraplana, esse conhecimento só fez bem para a minha vida. Hoje eu estou muito mais próximo com o Criador, né. Caramba, existe um antes e um depois, né. Então, eu só tenho que agradecer ao Criador, né. E a todos que me incentivaram, que me ajudaram, né. Então, caramba, pessoal. Toda honra e glória ao nosso Criador. Certo, pessoal. Então, mais uma prova aí de uma circunnavegação que provou que a Terra é plana e muito maior, né. Que o Globinho, né, imaginário, né. Olha só, o cara percorreu 80, mais de 85 mil quilômetros, né, pessoal. Incrível mesmo. Caramba. Certo, pessoal. Espero que tenham gostado. Baixem esse conteúdo. Baixem aí, inclusive, os links que eu vou deixar na descrição. Certo, pessoal. Então, estamos juntos, pessoal. Vamos continuar pesquisando e trazendo aí conteúdo, né. Para que mais e mais pessoas acordem, né. Acordem e que não estão vivendo numa bola giratória, né. Nós não estamos girando, né. A Terra, nesse exato momento, não está sendo lançada a mais de 100 mil quilômetros por hora, nesse momento, ao redor do Sol. A Terra está parada embaixo dos nossos pés. E isso é observável. A observação também é ciência, né. E tu também pode observar, fazer ciência com teus próprios olhos. Observar que, na verdade, é o Sol que se movimenta todos os dias, de leste a oeste. É ele que se movimenta lá em cima, não nós aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos aí. E aos novos que se inscreveram aí. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Valeu, pessoal. Estamos juntos e até o próximo vídeo. A Grande Círculo Navegação de Jorge Slocum. Valeu, galera. Tamo junto.